Bom dia, amigos internautas, muito bom dia, internautas que nos acompanham nesse momento da Transagos no ar e também da web favorita fm.com. Eu, Adilson Cartoso, repórter, diretor, o nosso companheiro, o jornalista Neto. E hoje nós estamos aqui ao lado dele, o diretor de cultura, o Edson Plesley. Bom dia, meu querido. Muito bom dia a todos os ouvintes da Transagos no ar, da web favorita. O nosso muito obrigado a todos vocês internautas. Estamos aqui para a gente esclarecer a nossa dança nesse novo prédio, que foi um marco e está sendo um marco escórico aqui, a instalação dessa antiga estação ferroviária. Bom, nesta quarta-feira 11, como já diz aí o nosso entrevistado, onde nós estamos mostrando essa lindeza, essa coisa linda, linda, linda. Neto, por favor, onde nós começamos o nosso trabalho, peço para que você consente, ela consente para mostrar essas imagens aos nossos internados. Coisa linda, lindíssima. Bom, antes de nós começarmos, tem uma coisa que eu e o Neto combinamos, uma bater forte em cima das eleições neste domingo. Não esqueça da caneta e da máscara. Tá certo. Pessoal, não esqueça da caneta e da máscara, você que é acima de 60 anos, o voto é das 7 às 10 horas da manhã, tá ok? Não combinamos nada, rapaz. Combinado? Nosso entrevistado de hoje é o diretor de cultura da Prefeitura Municipal de Três Aguas, Erickson Pesley, para falar sobre a mudança de local da diretoria, que até há pouco tempo atendia no prédio antigo da Prefeitura Municipal. Aquele prédio onde o nosso diretor, o Neto, está mostrando para os senhores internautas, aonde era a cultura antigamente e aonde está a cultura no dia de hoje. Para ver com esse maravilhoso local que faz parte da história da nossa cidade, pois aqui funcionava a estação ferroviária, ou seja, nesse ponto que hoje abriga as atividades da diretoria de cultura, fez parte integrante da formação de nosso povo, da nossa identidade cultural. Também vamos falar sobre a lei emergencial cultural ao dia de hoje. Mas, primeiramente, vamos falar desse local maravilhoso. Iniciamos com o primeiro tema. Quantas pessoas atuam aqui na diretoria de cultura? Cardoso, a todos os ouvintes aí, a César Gozumar, da UEFA favorita. Nós temos aqui na diretoria de cultura, contando com as bibliotecas, nós temos um pouco mais de 30 funcionários que trabalhos que trabalham com os setores de audiovisual, setores de teatro, setores de dança, setores de música, setores de artes clássicas, artesanato, biblioteca, literatura e as demais áreas culturais. Também do patrimônio histórico, certo? E o setor administrativo, que conta com um corpo técnico para deliberar as ações e os documentos que, por hora, nós precisaremos realizar durante os processos de realização de projetos, de ações, de difusão e ações culturais e de eventualidades no nosso município. Projeto, nesse momento de pandemia, como é que estão as atividades, os alunos, como que estão sendo feitas as atividades de aula? Você entendeu a pergunta? Entendi. Neste momento de pandemia, por conta dos decretos municipais, a diretoria de cultura teve que readaptar as atividades realizadas e as principais atividades que nós realizamos, a distância, é as aulas de música e as aulas de dança, né? Por se tratar de uma facilidade melhor de realizá-las a distância. O teatro e outras atividades que têm que ter esse vínculo presencial da pessoa, da expressão corpórea e artística... que estão realizadas neste momento de pandemia, tá? E as atividades das aulas de balé estão sendo realizadas à distância, né? Os aplicativos de aulas de videoconferência e as aulas de musicalização também. As demais aulas estão pausadas por conta dessa pandemia e nós esperamos retornar em breve e aí após esse momento dedicado nessa fase desse ano de edifício. O que representou a mudança de local? Vocês que estavam lá nas dependências da antiga prefeitura e hoje nesse local totalmente preparado para todas as atividades da diretoria. Olha, representa um marco na cultura da nossa cidade. A cultura dentro de um espaço cultural, né? Nós vamos dizer. E não que a gente não estejamos no espaço anterior, no espaço cultural, porque é um espaço que ele abrigou a prefeitura municipal e o legislativo, né? Desde 1947, que foi o início dessa obra ali. E nós sentimos muito felizes e honrados de estarmos nesse prejuízo histórico, né? Que é a antiga estação ferroviária, que aqui foi o marco do início da história da nossa cidade. Foi a vinda da ferrovia, a vinda da linha férrea, da locomotiva, né? E dos trabalhos feitos pela rede ferroviária Sociedade Anônica, né? Então, nós estando aqui nesse local histórico, Cardoso, todos os ouvintes aí de casa, é um lugar que nos emociona, é um lugar que nos aconchega, é um lugar que nós sentimos identitários por estar aqui fazendo parte desse prédio, que está expondo esse acervo, que eu acho que foi pouco exposto, né? Para a sociedade, para a população. Esse acervo aqui da linha férrea e acervos históricos aí, que nós pretendemos ter uma funcionalidade deles, cultura aí, que nós esperamos aí, né? Está realizando aí, contudo, uma implantação do museu histórico da nossa cidade e da ferrovia. E esse músico aqui, ele vai permanecer nessa sala? Ou está aqui, enquanto que nós não temos um espaço? Na verdade, a ideia, quando houve a mudança desse novo prédio, por aqui proporcionar uma visão externa, por conta da janela de vidro, a ideia inicial proposta é fazer com que esse acervo se torne uma exposição temporária, até o fim da pandemia, né? Então, esse acervo vai estar exposto aqui, até o fim da pandemia, que é um acervo do mobiliário ferroviário e também de equipamentos técnicos utilizados pelos técnicos da ferrovia, né? Também tem um acervo aqui também de instrumentos que nós possuímos, né? O órgão utilizado na igreja, a câmera fotográfica utilizada pelo Férez Aguirre, poucos conhecem a história do Férez Aguirre, que é um dos documentos fotógrafos da cidade e registrou as primeiras fotografias aéreas, as primeiras fotografias também em solo, foi registrado com essa câmera, a Lambi-Lambi, né? E está aqui, exposto aí para toda a população ver como é importante nós preservarmos essa história, essa identidade que faz parte da memória dos moradores da nossa cidade, né? Quem conhece a história de Três da Cruz sabe do que a gente está falando, né? Aqui nós temos uma fia batismal utilizada aí para vários batismos aí, a bandeira da ferrovia, tem uns capacetes, aqui nós recebemos um acervo recentemente aqui nessa semana de alguns ex-trabalhadores da ferrovia que trouxeram aqui o cassetete, né? Que é utilizado para fazer o trabalho, né? No dia a dia. Enfim, esse acervo e esse espaço aqui, ele trouxe realmente a verdadeira utilização que é propriamente para a cultura, né? Isso aqui é um tímpano, tá? Utilizado em grandes orquestras, tá? Orquestras sinfônicas, que é utilizados aí, em afinação, no pedal. Aqui são os móveis da linha ferrovia, o móvel ferroviário, né? Aqui também o... 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 É tudo... É o tímpano, quando utilizados pela rede ferroviária da cidade anônima, os móveis que foram utilizados também, né? Tudo feito com a... 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 A oficina, né? Da ferrovia. Todos os móveis. Aqui é um equipamento utilizado pelo Vicente Leão. Nós temos um acervo do Vicente Leão. Ele era... Ele utilizava isso aqui para... É... Para... É... Fazer a... 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 A transmissão do... Do... Do filme, né? Então, isso aqui é como se fosse um data show. Né? O... O velho... Hoje... Hoje, você viu o data show, é um equipamento sagradinho, assim, que ele... Que ele transfere, né? Ele transfere a imagem via luz, né? E isso aqui também é a mesma coisa. Ele coloca a firma aqui e ele transmite. Isso aqui é um telefone, né? Rádio, telecomunicador. Aqui é um apito, né? Um apito de uma locomotiva. Né? Os sinos também, de algumas locomotivas. E esse aqui é um estátua. Tá? Esse estátua aqui, ó. Ele era... Ele era utilizado para marcar a linha do trem. Tá? Que a máquina passava e aí ele identificava lá no outro estátua também. Para elas não se cruzarem de ter um impacto aí com uma locomotiva. Então, por conta desse aparelho aqui, não houve acidentes aí, né? E foram muito conduzidos aí pelos trabalhadores da cultura. Tá certo? Então, depois dessa apresentação feita pelo diretor de cultura, o Edson Prater, que vocês observaram, esse conceito que está acontecendo ali. Tem até o celular que está... Não é, 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 não é. É, é, sim. A encarnauta Maria Aparecida lá do Guanaguara está dizendo que não foi uma apresentação. Está te contestando. Foi uma aula. Não, não, não. Foi, não, eu estou... Né, Sérgio, até te deixar essa graça. Eu estava Estou entrevistando o Eric Estou observando Que ele realmente Ele tem conhecimento Do que está falando Ele vive Ele vive Isso é muito importante E muito obrigado aí amiga internal É bom, vai conhecendo a gente Ele vive a cultura né Mas vamos falar da lei Aldir Blanc Opa, é agora, já está sentadinho aqui Para falar sobre isso aí Bom Com certeza o pessoal Está querendo ouvir o que você tem para dizer Mas não esqueça Que domingo tem que levar aquele time Leve a caneta Domingo como falou Leve a caneta O pessoal tem acima de 60 anos Das 7 às 10 horas da manhã É uma informação muito importante Para a gente evitar Mais a proliferação do Covid-19 Certo Vamos lá Agora vamos falar Da lei De emergência cultural Aldir Blanc E o pagamento Na primeira parcela Do oceano emergencial Para isso A primeira pergunta Para que todos possam entender Da forma clara e objetiva O que é a lei Aldir Blanc E quais os valores Para os projetos aprovados Primeiramente Falar da lei De emergência cultural É falar de uma legislação Que foi muito bem Feita uma luta Para que essa legislação Seja sancionada Junto com a equipe De deputados Senadores Que colocaram Essa legislação A ser sancionada E no momento Em que nós estamos Em pandemia A lei emergencial cultural Denominada Aldir Blanc A lei de número 14.017 Sancionada no dia 29 de junho de 2020 Pelo atual presidente Ela traz Consigo Uma legislação Que cria Mecanismos de auxílio Para o trabalhador da cultura Essa legislação Ela é dividida Em três incisos principais O primeiro inciso É o auxílio emergencial De 600 reais Para o trabalhador da cultura Que segundo A regulamentação federal Que foi publicada No dia 14 De agosto de 2020 Essa regulamentação Diz que O Estado Do ente federativo No caso Matos do Sul A fundação de cultura Irá pagar Esse auxílio De 600 reais Eles já fizeram O cadastro Nós auxiliamos Eles daqui A fazer esse cadastro E o Estado Lançou a plataforma Matas de cultura Para estar pagando Esse trabalhador 600 reais Que não Foi beneficiado Com o auxílio Do governo federal Segundo inciso O inciso segundo O auxílio O subcídio De 3 mil reais A 10 mil reais Para o espaço de cultura O espaço de aula de dança O espaço de aula de teatro O grupo de teatro Um ponto de cultura Uma biblioteca comunitária Um centro de um bando Afrodescendente É denominado Um espaço de cultura E os demais espaços de cultura Previstos na legislação federal Tá? Então nós pagamos Nessa segunda-feira De 30 inscritos Descrito Como espaço cultural O espaço cultural 23 foram homologados E 22 foram subsidiados Tá? São os valores De 3 mil E 6 mil reais Dividido em 3 parcelas Somando aí 9 mil reais E 18 mil reais Para os espaços culturais Conforme a portaria Número 45 Publicado na semana passada Está no diário oficial E também no site da Prefeitura E o inciso terceiro O inciso terceiro É a publicação De editais De fomento Chamadas públicas Premiações culturais Na qual Será destinada Aos proponentes E fazedores de cultura Que estejam no seu projeto Eu tenho uma ideia De um projeto Vai estar enviando Vai estar utilizando Todos os agentes de cultura Para fomentar A área cultural Então Nós E o Estado Estamos aí Fazendo essa publicação O Estado Publicou mais de 22 editais E conforme O nosso planejamento De ação É enviado Na plataforma Mais Brasil Do Ministério da Cultura Nós Publicamos um edital Denominado Aldir Blanc Que teve o objetivo De selecionar Até 100 projetos culturais Que encerrou No domingo agora E nós já estamos fazendo O Cardoso E todos os ouvintes A fase de seleção De habilitação E seleção De população De 63 projetos 63 projetos E nós estamos analisando E esses proponentes Foram muito felizes Em estar enviando As suas propostas Para nós Estar investindo Os recursos De até 30 mil reais Para os projetos Serem executados Até o ano De 2021 E o que é o plano Para os internados Já foi pago Uma parcela E o que significa Tudo isso Para os trabalhadores Da lei da cultura Segunda-feira Agora nós pagamos A primeira parcela Do suicídio Inciso segundo Segunda Ponte de ontem Isso Ponte de ontem Nós já pagamos E após A seleção Desses projetos Que nós estamos fazendo Com a comissão De seleção Que nós criamos No decreto 215 Nós estaremos Homologando Esses projetos E consequentemente Já liberando Por assinar a fila de águia De um contrato Bem estabelecido E esses proponentes Vão estar sendo beneficiados E um dos valores Para estar Fomentando A área cultural Na nossa cidade Isso é muito importante Para a nossa Três Lagoas Porque A pandemia Fez com que Esses setores Da área cultural Da área de eventos Da área de atividades Socio-culturais De difusão cultural E os produtores De cultura Fossem mais afetados Durante esse estado De pandemia De calamidade pública Por conta que Denomina-se Que a execução De eventos De projetos Futurais Eles têm Denomina-se Mais aglomeração De pessoas Então isso é importante Para a nossa cidade Creio eu Se eu estou enganado Nós somos A primeira cidade A receber o recurso E a primeira cidade A repassar o recurso Do estado De Mato Grosso do Sul Creio eu Que nós fomos A primeira cidade A estar repassando Esse subsídio E estar Moldando Tanto antes Esses projetos Futurais Para estar Menteando aí Os artistas Da nossa cidade A gente chama-se De responsabilidade E trabalho Responsabilidade Trabalho Comprometimento Para os trabalhadores Da nossa classe cultural Que é a que nós defendemos Ficou alguma pergunta Que você gostaria Que nós fizéssemos Que passou assim Despercebidamente E nós não colocamos Na minha pauta Olha Cardoso Eu acho que nós Está recebendo muito bem Toda a população O que é Esse espaço Aqui cultural É o que nós pedimos Pedimos Para toda a população Nos ajude a cuidar Do nosso espaço A nossa cultura Ajude a cuidar Da nossa cultura A cuidar Porque o meu método Nos privado Isso porque Isso aqui é uma história Isso aqui é um crédito histórico Que vai ficar Para a minha filha Que vai ter a filha dela Que vai ter os seus netos Enfim Que vai preservar Nossa história Nossa identidade cultural E nós pretendemos Aí Após os trabalhos Da eleição Nós Tomarmos Mais patrimônios históricos E mais acervo histórico Aí Para nós Preservarmos E Estamos Fazendo com que A nossa memória Seja preservada Você poderia Dar a primeira mão Com o que você tem O próximo Não Todos nós Sabemos Que tem vários Prédios históricos Na nossa cidade Nós temos vários Prédios Que tem fachadas Prédios Que tem fachadas Que devem ser preservadas Prédios históricos Que é do lado Da Antiga Eléctrica Que tem um prédio Muito Ali histórico Não Nós vamos Tomar Esses prédios Nós temos Nós iremos Tomar Por decreto Nós temos o livro Tombo Tudo no esquema Para tomar Esses prédios Eriksen Pergunta do empresário Tony Canguçu Lá do Jardim Paineiras O que está acontecendo Na igreja Santo Antônio E outra E outra Pergunta Ele está parabenizando Pelo espaço Aqui na Rosário Combo Em frente A praça A praça Da bandeira E ele está perguntando Como que faz Para agendar Para vir tirar uma foto Visitar esse espaço Que é belíssimo O espaço Que vocês colocaram Aqui Meu amigo Muito obrigado Por estar nos acompanhando A igreja de Santo Antônio E também O prédio Da antiga prefeitura Assim como a praça De Santo Antônio Está recebendo Já tudo foi dado A ordem O serviço Para restauração Então a igreja Está sendo restaurada Ela vai ser preservada O espaço Da praça Da Antônio Assim como a fonte Também A fonte japonesa Ela será restaurada Ela está nessa fase De restauração E assim como a antiga prefeitura Também Que está em fase De restauração É preservação Do patrimônio cultural Tá E com relação A visita Aqui O espaço Cultural Aqui Ele já está aberto A toda a sociedade Tá Toda a população Que queira Fazer visita É só nos procurados Aqui Nós estamos Com todos os critérios Aqui De enfrentamento Do covid Com Mg2 Temperatura Nós temos aqui Alva em gel Pode estar aqui nos visitando É claro E fazer o seu revisto fotográfico Estamos aqui à disposição Nós somos funcionários públicos Tá certo? Nós estamos aqui Bate o cartão Bate o cartão Outra Outra novidade Cardoso Você vai falar Eu sei Daqui a alguns minutos Nós vamos estar ao vivo Lá na Maria Fumaça Viu? O Eric Você vai nos acompanhar Sim Tá certo É isso Muito obrigado Eu que agradeço Agradeço a todos os ouvintes Daqui a pouco No Sardaria Nós já contamos ao vivo Lá na Maria Fumaça Sem restaurar Daí Como vocês veem Como é que ficou Tá certo? Eu imagino Amigos em dia de notas Está aí Diretor de cultura Éxon falando conosco Neto Só para a gente fechar Domingo O que a pessoa não pode esquecer Deixa o Éxon agora Está melhor que eu Domingo Eleições Leve a sua caneta Pessoal Idoso Acima de 60 anos Das 7 às 10 horas É a realidade para vocês Tá certo? Documento Documento com foto A pessoa O mesário Ele não vai receber Você vai ter que mostrar Tá certo? Então utilizar A máscara E Transmissão ao vivo Na webfavorita.com Na 3 da Goz no Ar A partir das 13 horas Vamos entrar ao vivo De todos os colégios eleitorais E vamos acompanhar A apuração dos votos Na noite de domingo Acompanhe a 3 da Goz no Ar Na webfavorita aí Obrigado Se deixasse aí Eu te falo Se tivesse 5 mil A concluência Agora foi para 10 Já já estamos de volta Então vou encerrar por enquanto E aí Acompanhe a 3 da Goz no Ar